Maurício, que é adepto da pescaria esportiva, fez esse registro alertando as autoridades em relação à situação do rio Parauapebas. De acordo com Maurício, uma lama avermelhada foi registrada em alguns trechos do rio Parauapebas. A gente saiu hoje para pescar, mas cara, não dá, velho. O rio está com a ama, com a água muito suja, muito suja mesmo, sem condições, cara. Em toda a sua extremidade da região urbana e parte da zona rural, esse rio está uma lama só. É o rio que abastece nossa cidade. Em pouco tempo aí, a gente não vai ter água para nada aqui nessa cidade não, cara. Se nada for feito, eu digo não só por conta das autoridades, estou falando aqui em geral mesmo. A comunidade tem que ligar o sinal, dar o alerta e a gente tem que fazer alguma coisa. É daqui do rio Parauapebas que acontece o fornecimento de água para toda a cidade. O rio também é uma fonte de renda para inúmeros pescadores que garantem a alimentação de muitas famílias com a comercialização do pescado. O registro feito no último final de semana ligou o alerta de algumas pessoas em relação à mineração ilegal dos garimpos clandestinos na região. Seu Ronildo da Luz é morador do bairro Liberdade. O rio passa próximo à residência dele. Para o morador, é um privilégio poder ter esse contato direto com a natureza. Ele tem uma grande preocupação em manter a limpeza desse trecho do rio, mas sabe que o rio Parauapebas vem sofrendo com os crimes ambientais. Esse ano já tem o rio mesmo não se alimpou, a água está muito toldada, não sei se é o garimpo que está praticando, mas eu vi comentário que está tendo uma área de garimpo lá por rumo do sossego e não tem como o peixe não morrer, porque tem um azougo, tem várias minerações que não podem jogar dentro do rio. Vários rejeitos que tem, que jogam no rio. Esse ano o rio mesmo não se alimpou, não está limpo, limpo igual era. Na sua opinião, o senhor acha que quem vive diretamente do rio da pesca fica complicado, não fica? Está muito atingido porque o peixe se afasta, muitos morrem, não conseguem ter a reprodução que era para ter. Os pescadores estão em crise, porque o peixe desaparece. A água está muito suja, muita gente joga o resto da água para dentro do rio, que o próprio meio ambiente tem que tomar providência. Nesse trecho registramos o esgoto caindo diretamente nas águas do rio Parauapebas. Situação muito comum em vários pontos. Serronildo espera por uma fiscalização mais atuante dos órgãos competentes. Os órgãos da nossa cidade, elas têm que criar um órgão direto para o rio. A cidade já está beirando a margem do rio quase toda, né? Daqui da Cidade Nova, através de 10, a cidade já pegou a beirada do rio todinha. E eu acho que os órgãos têm que passar para essa fiscalização, porque nós necessitamos dessa água, né? A água que nós bebemos é o rio Parauapeba. E é a fonte que passa dentro do nosso rio. Então é a única coisa, a princesa que nós tem essa água. E é a fonte que passa dentro do nosso rio.